Olha aí, gente, como é que tá? Beleza? Olha que imagem fantástica. Aqui é o seguinte, é um pé da torre de telecomunicação. Esse lado direito aqui, essa pista está interditada, tá vendo aqui embaixo aqui, ó? Ela aqui tá interditada. Tem um... se colocar até barreiras ali, tem algumas questões que ainda não pode ser liberada. Esse sentido aqui, esse sentido seria, vai ser, aliás, sentido Vale do Aço. A pista lá embaixo, é a pista sentido Belo Horizonte. Atualmente já tá com pista simples, a pista da esquerda lá embaixo. Essa torre de celular aqui, você vê que lá embaixo tá... tem algumas mexidas ali no talude. Aqui fica o gerador aqui de energia, sempre tem vigilante aí e tal. Pessoal aí, olha os carros passando aí, sentido Vale do Aço. Então aí tá a pista simples. Logo na saída ali tem um quebra-mola ali, tá chegando uns caminhões aí, vindo lá do Vale do Aço. Lá embaixo lá, ó, bem lá embaixo. E tá um pouquinho longe pra ver isso, mas... e também tá... tá... tá encoberta ali a entrada, no caso, pra... onde eu fiz um vídeo falando que entra pra Guilma Mourinho. Ou seja, aqui é o outro lado, né? Outro ângulo. Essa torre de telecomunicação aqui, né? Dá pra fazer até uma inspeção nela. Se o pessoal quiser trocar ideia aí, respeito como é que tá a situação. Olha o pico, olha lá, pico da Ana Moura, olha só, como é alto o pico da Ana Moura, né? Daqui dá pra... dá pra ver lá. E olha que a gente tá um bom os quilômetros. Tá a Serra virada, onde tem um talude lá caído, tem dois anos. Fazendo aniversário, infelizmente. Não tem ainda manutenção ali, ó. Provavelmente, né? Então, vamos acompanhar a BR. Ah tá, lembrando o seguinte, essa BR aqui, ó, eu falei dos problemas que ela tá tendo. Só voltar aqui rapidinho, ó. Tá vendo o bloqueio aqui, beleza? Talvez aqui de cima não dá pra detalhar como foi detalhado no vídeo, mas ela tá com problema de rachaduras aí. Complicada essa pista, ela tá afundando. Ela tá afundando justamente ali, ó, mais ou menos naquele ponto ali, ó. Onde que tem aquele talude aqui, ó. Daqui já dá pra ver as rachaduras, ó. Ali, ó, mais pro lado esquerdo dela. Então, tem uns problemas aí pra ser resolvido. E também, vou voltar aqui pro outro lado, vocês vão ver aqui o viaduto. Né? Lembrando mais uma vez que essa pista não tá liberada. Vamos girando aqui devagarinho. E aqui, ó. Tem talude caído. Olha que visão linda que tem daqui. É que paisagem magnífica. Enquanto vocês vão curtindo aí a paisagem, vão mostrando aqui também as situações, né? Infelizmente, isso aqui já foi mostrado em outro vídeo. Mas só repassando, aqui nada foi feito, ó. Você vê aqui que... Estalude também teve um problema, né? Teve um deslocamento aqui, ó, invadindo a pista. Tá vendo? É um problema que tem que ser resolvido. Tem rachaduras ali em cima, ali, ó. O lugar onde que é a contenção de água. Passar aqui por cima, aqui, ó. Ó. Então, aí tá tendo problema. Você tá vendo que tá cheio de rachaduras aqui por cima, desse talude. Vai ter que ser bem trabalhado esse talude aqui, viu? De canja, você já até vê lá o... O trânsito lá embaixo, lá. E também, ó, belíssima imagem desse... Viaduto da prainha, né? Olha que coisa linda. Mas, só que pra gente chegar lá no viaduto, eu queria relembrar com vocês aqui o antigo traçado da estrada. Essa estrada aqui, a passava aqui, ó, antigamente, ó. Esse talude aqui, que caiu aqui, ó. Ele tinha essa curva aqui, acentuada aqui, ó. E passando, entrando aqui, esse era o antigo traçado da BR-381. Beleza? Então, tava só olhando ali se tinha alguma coisa, se tinha detalhe ali, mas não tem nada, não. Então, aqui, ó, era o traçado, ó. Traçado antigo. Era um lugar que tinha diversas quedas de barreira, né? Você pode ver aqui, ó, a encosta aqui. Olha só, que coisa absurda de grande. Olha só isso aqui. Nossa, mãe, que coisa imensa. Então, aqui sempre tinha algumas pedras rolando, né? Não só pedras, como também quedas do barranco mesmo. Chegava aqui nesse fundo aqui, ó, essa curva acentuada, quem tava descendo, curva à esquerda, eliminou-se esse ponto ruim que tinha aqui, né? Lembra que chegava aqui nesse fundo aqui e fazia... Fazia a curva aqui, ó. Vamos parar aqui nessa curva aqui, só pra gente ter uma dimensão aqui, ó. E chegando lá embaixo, virava à direita de novo, seguia a estrada, tá vendo? Só que seguir a estrada, é lá na cabeça do viadul da prainha. Certo? Não era que nessa nova aqui, não. Isso aqui foi um aterro feito. Olha só a imagem, que linda. Então, o traçado era esse aqui, ó. Seguindo aqui do lado direito aí. Vamos retornando aqui, pra não ficar muito longo o vídeo. O vento tá meio forte, o drone tá com... Eu tô colocando a velocidade aqui máxima, mas ele tá conseguindo andar muito não, tá ventando muito hoje. Esse ponto aqui eu tenho dúvidas, mas eu acho que ele ia um pouco pra direita aqui o traçado. Fazia uma curva ali e não seguia. Nesse caso aí que vocês estão vendo o carro passando, é novo, tá? Não tinha isso aí, não. E eu só... E eu lembro que passava nesse canto aqui, ó. Eu acho que aqui, essa estrada, ficou um resto dela. Se você não estiver enganado, né? Não, isso parece ser coisa nova. Mas passava aqui, ó. Direto pra cá, ó. Não tinha aí esse lado direito aí, não. Não existia. Esquece isso. E chegava aqui, ó. Pode me corrigir aí, se eu estiver falando bobagem. E chegando aqui, ó. Virava à direita de novo, já adentrando na ponte antiga que tinha aqui. Foi demolida, né? Foi implodida. Isso é implodida ou explodida? Agora eu tenho dúvidas. E agora tá com essa construção nova aí, ó. Construção aí que já tá com os pilares prontos, né? Praticamente. Tá vendo aí as obras embaixo aqui, ó. Tá quase finalizado. Isso aí, então, tá a ponte aí. Na prainha. Lá em Patinho, lá direito, lá a placa Moçã Retorno do Belo Horizonte. Ok? Lá direito, então, vai passar nessa ponte da direita, subindo viaduda pra aí em direção ao Val do Aço. As vigas já estão todas no chão, prontas pra ser colocadas. Provavelmente terão uma programação pra isso. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Muito obrigado por ter nos prestigiado. Tchau, até mais. Tchau, até mais.